Então, o meu pai trabalhava durante o dia, produzia massa de pastel à noite, e o meu avô entregava essas massas de pastel no outro dia. Foi onde meu pai resolveu inventar essa história do pão francês congelado. Pão francês congelado? Como assim, né? Então, foi aquela... foi uma inovação. Nesses cinco anos, agora, fizemos cinco anos, né? Nós paramos. O crescimento da empresa foi muito. Crescemos muito nesses cinco anos, só com o congelado. E aí, nesses cinco anos, viemos desenvolvendo outros produtos, né? Dentro do laboratório, hoje, é realizado testes diariamente. Então, nossos produtos, ele não sai pra rua sem ser testado e aprovado pelo setor de qualidade. Salve, galera! Muito bem-vindos a mais um episódio do Pausa Prinsite. É isso aí. Gastronômico. Gastronômico. E, ó, três recados pra você fazer agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreve nesse momento. Já deixa o seu like pros seus amigos poderem receber esse vídeo também e poder assistir a entrevista. E deixa o seu comentário, que a gente vai ter todo o prazer do mundo depois tirar as suas dúvidas ou te insultar também. A gente gosta muito, inclusive. E falando em insultar, tem duas coisas que são importantes. Contaram pra mim que uma boa parte de quem tá assistindo a gente não é inscrito. Eu não consigo entender qual é a dificuldade de se apertar o botãozinho. Se tiver, já falei, o Vitor vai pra tua casa, te ensina, a gente faz um tutorial. Não é possível. E a ideia de ser inscrito é que você vai receber toda semana, toda segunda-feira, a notificação do episódio que vai chegar. Olha que legal, hein? Você vai poder ver a gente toda semana. É isso aí. Essa é a ideia. Vai, faz senão. Bom, Dayana, obrigado por ter aceito o nosso convite. Estamos aqui com a Dayana, da Massas Dayana. E eu queria começar te perguntando, né, como surgiu a Massas Dayana? Porque leva o seu nome, mas não começou com você. Como surgiu tudo isso? A Massas Dayana surgiu há 37 anos. O meu pai trabalhava numa padaria e, à noite, ele produzia massa de pastel. E a minha mãe estava grávida de mim. Isso em 1987. Em mais ou menos agosto. E eu nasci em outubro. Então, o meu pai trabalhava durante o dia, produzia massa de pastel à noite. E o meu avô entregava essas massas de pastel no outro dia. E aí, isso foi aumentando devagarzinho, sempre teve as dificuldades. E meu pai resolveu sair dessa padaria que ele trabalhava e focar só no negócio dele. E aí, foi onde foi dando certo. Foi aumentando o leque de produtos, até ele abrir uma padaria pra ele. E aí, na padaria, ele tinha a frente voltada da padaria, né? Mas também tinha a produção, que é onde ele fazia massa de pizza, massa de pastel. Começou a fazer alguns pães. Que legal. Então, começa com o seu pai. Isso. E aí, é uma história de empreendedor mesmo, né? Que tem um emprego que garante a casa funcionando. E vai ter um side job ali pra poder criar uma segunda renda. É bonito, né? Side job. Na verdade, é um plano B. É alguma coisa pra complementar a renda. Aqui no Brasil, a gente faz complemento de renda. Né? Side job. Complemento de renda. É só o nome fresco que ele inventou pra falar. Obrigado. O saco da gente. Obrigado por deixar o bem. Pra me irritar logo nos primeiros cinco minutos. Ele é bom pra cacete nisso. Nossa, que nomezinho ridículo. Side job. Isso é o plano B. É renda complementar. E é legal pra caramba, porque a gente vê muito isso acontecer. É o cara que tem lá o plano B, essa renda complementar. E com o tempo, isso se torna o negócio principal. E, poxa, hoje, né? Principalmente quem é da nossa região aqui, eu não tenho dúvida que já ouviu falar ou consome os produtos da Maçaliana. Então, ele monta isso. Depois, ele monta a própria padaria também. Isso. E aí, você é pequenininha ainda, né? É. Correndo na padaria, enchendo o saco. Isso. Eu cresci dentro da padaria, da empresa, né? Que legal. Que tem o teu nome. Que tem o meu nome. O que que veio? Era em função de... Você ia chamar a Dayana? Já sabíamos disso. Não era a Maçaliana. É isso mesmo. Legal. Hoje, vocês têm pastel ainda? Temos. Hoje, a gente ainda tem a massa de pastel. E o foco da Maçaliana é vender pra quem? Hoje, hoje em dia, né? O nosso foco é produtos congelados. E aí, o nosso grande cliente hoje são os... Nós trabalhamos hoje o B2B. No Maçaliana também temos B2C. Aham. Então, por quê? A gente tem aquele cliente que eu preciso dele, que é o meu consumidor final. Mas eu tenho ali no meio do caminho... O meu cliente mesmo. Que é o supermercado, as padarias, conveniências... Que é quem distribui. Que é quem... Na verdade, não é distribui. É não distribui que eu falo assim. É quem escoa, né? É quem faz... Isso, porque a gente entrega ali o produto congelado. Ele não tá pronto nem nada. Então, eu entrego pro meu cliente pra ele produzir. Então, ele tem que assar, finalizar, pra ele poder vender ali na área de venda dele. Tá. E no caso dos supermercados, ele pode vender congelado, que é o que a gente vê hoje acontecer. Hoje, o nosso foco pra vender congelado é o pão de queijo e o Cook's. Tá. Porque esse a gente até... O Cook's congelado? Isso. O Cook's congelado. Cara, nunca vi que legal isso. E aí faz o quê? No forno? No forno convencional. Forno, airfryer, tudo é certo ou não forno? Então, assim, o airfryer, tem gente que faz, mas não é a mesma qualidade. Não é indicado. É, não é indicado. Você fazendo um forno convencional, forno elétrico a gás, fica um produto melhor. Tá. Bom, mas vamos voltar um pouquinho nessa história aí. Vamos pegar uma linha do tempo aqui pra gente poder se organizar. Você nasceu lá dentro da empresa. Isso. Mas óbvio que seu pai é quem foi tocando, sua família estava envolvida. Quando que você percebeu que você já estava trabalhando? Porque, assim, não foi que definiu. Você não escolheu isso. Já te puseram pra trabalhar de pequena. Você percebeu, já estava. Quando que você percebeu? Falou, caramba, agora eu tenho uma função, agora eu estou fazendo alguma coisa. Conta um pouco da sua história dentro da empresa. É, eu nasci dentro da empresa, né? E como a minha mãe sempre trabalhou junto com o meu pai, eu estava ali todo dia, o dia todo. Brincando, correndo. Brincando, correndo. As pessoas mais antigas da empresa podem falar que eu estava atormentando, porque é o que eles falam hoje. Continua atormentando? Não, hoje não. Continua, certeza. Com certeza, continua. Aí veio meu irmão, né? Meu irmão é seis anos mais novo que eu. Então, na época aí que foi a transição de padaria pra indústria, foi quando meu irmão nasceu. Então, a gente fechou a padaria e seguiu só com a indústria. Nessa transição foi o nascimento dele. E nisso, ele nascendo, a gente continuou. E nós dois, né? Dentro da empresa. E a gente sempre estava ali com aquele olhar de que era algo que a gente conviveu ali dentro o tempo todo. E que era uma coisa nossa. Então, eu me lembro, assim, época de escola, que eu ia pra escola de manhã, à tarde eu ia pra empresa. Eu tinha alguma coisinha ali que eu fazia. Então, foi onde que começou. A primeira lembrança sua de trabalhar mesmo dentro da empresa era essa fase da escola. Isso, essa fase da escola. Você parou de correr, brincar, atormentar e começou a fazer alguma coisa séria, útil, sei lá. Isso. Você lembra que foi nessa época de escola. Você fala disso quantos anos? Dez anos? Doze anos? Quinze anos? Eu acho que por aí, uns doze, quatorze anos. O que você fazia? Qual era a tua função daí nessa época? Ah, eu acho que eu já cheguei a fazer um pouquinho de cada coisa ali. Mas quando eu comecei mesmo, nada tão específico, tão sério. Porque ainda tinha aquela coisa de estudos e tal, né? Mas cuidava de uma... Sempre a área financeira, administrativo, sempre foi voltado pra essa parte. Ah, você não ficava lá na produção, então você sempre tava mais ligado ao administrativo. Isso, sempre ligado ao administrativo. Fazia uma conferência de uma coisa, uma conferência de outra. É que também é uma história que pode parecer única, mas é uma história comum de acontecer. Sim. Eu lembro do Júnior da Perlata, um dos primeiros episódios nossos do Pausa, ele contando que ele passou por literalmente todos os postos de trabalho dentro da fábrica pra assumir uma gerência comercial depois e entender o processo. Eu acho que é muito legal quando isso acontece. O teu irmão também trabalha? Trabalha, trabalha. O meu irmão fica voltado mais pro comercial. Hoje, na verdade, comercial a gente divide um pouco, mas produção é ele que toca. Ele é quem toca a produção hoje? Isso, hoje a produção é 100% dele. Eu dou uns palpizinhos, né, um pouquinho ali na qualidade, que a gente vai, ah, hoje não ficou legal isso, não ficou... Mas quem resolve, quem toca hoje é ele. Legal. E aí você foi se especializando com o tempo? Você foi se preparando pra poder... Hoje você é a CEO da empresa, não? Não, o que que aconteceu? Eu fui, terminei escola, né, tudo que eu aprendi foi dentro da empresa. Eu fiz um curso de técnico em contabilidade, nunca me vi fazendo isso. Cheguei até iniciar uma faculdade de psicologia, mas não segui. Quando eu falei, vou fazer técnico de contabilidade, eu pensava comigo mesma, gente, o que que eu tô fazendo? Nunca gostei disso, por que que eu vou fazer isso? Mas me identifiquei muito, porque é uma área que eu gosto. E hoje é o que eu toco, é o administrativo da empresa. Tá. O administrativo hoje é 100%, meu. É a mesma coisa, meu irmão, ele dá os palpitezinhos dele, mas quem toca sou eu. São vocês dois hoje à frente da empresa. Hoje somos nós dois. O meu pai já aposentou, literalmente. Ele falava que com 50 anos ele ia parar de trabalhar e realmente ele parou. Olha que beleza. Aí eu brinco que agora ele aposentou mesmo, né, o ano passado. E aí agora ele não vai mais na empresa. Ele não vai? Hoje não. Conseguiu segurar? Hoje ele fala que ele vai aproveitar. Que legal, que bom. Merecido, inclusive. A minha mãe ainda vai, mas assim, ela não tem aquela, uma função, ela vai mais como uma conselheira, o dia que ela quer também, o horário que ela quer, mas quem tá à frente hoje mesmo é meu irmão, eu e meu irmão. Eu estou retornando pra empresa esse ano, né, porque eu fiquei um tempo afastada. E aí nesse meu tempo de afastamento, quem tocou foi ele. Então ele assumiu tudo. Bom, vocês saem do pastel e de alguns outros produtos começaram a fazer e hoje, qual que é o mix? Quantos produtos vocês produzem? Hoje nós temos mais de 70 itens. Mais de 70 itens? Tudo congelado. O único produto hoje nosso que não é congelado é a massa de pastel. Que por ser o nosso primeiro produto, nós decidimos que a gente ia continuar com ele. Porque a gente começou, foi assim ó, em 2004 pra 2005, foi onde meu pai resolveu inventar essa história do pão francês congelado. Nessa época, o pão francês não era muito conhecido pro pão francês congelado. Como assim, né? Então foi aquela, foi uma inovação e a gente já tinha um leque ali de produtos que eram os produtos assados. Pão francês, desculpa, pão de forma, bisnaguinha, pizza, brotinho, pastel, massa de lasanha. E aí ele veio nessa época de 2004, 2005 e inovou com o congelado. Nosso primeiro produto foi o pão francês. O pão francês congelado. O pão francês congelado. Genial. E assim, no começo foi... Ontem eu queria ter um desse em casa. Você não gosta assim? Não. Eu queria ter um desse no mercado. É só colocar em casa lá, você assa na hora. Genial. Genial. É muito bom. E aí veio, começou a dar certo, aí depois nós lançamos o pão de queijo congelado. Foi os nossos dois primeiros produtos. Pão francês e pão de queijo congelado. E pão de queijo congelado. E aí começamos a seguir em duas linhas. Tanto que a gente tinha... Dentro da empresa a gente sempre classificou como congelado e assado. A gente tinha nossa equipe de assado, a nossa equipe de congelado. Porque são focos totalmente diferentes. A venda... Pra fazer uma venda é totalmente diferente. Aí continuamos assim. No ano de 2019, nós decidimos que íamos encerrar a linha de assado. Isso é uma coisa super importante que ela está falando pelo seguinte. Quando você entrega o produto assado, ele está pronto para consumo. E aí você tem uma questão de validade, de perda. De até no transporte poder amassar e tudo mais. Então, é um passo muito importante no ponto da gestão. Você consegue reduzir muito o problema de quebra, de perda. E você entrega para o teu cliente um produto para ele finalizar lá. Então, se ele tiver o equipamento certo, ele faz a ativação. Você entrega ele quase pronto. Chega lá na ponta. Ele faz a ativação desse produto e entrega para o cliente final. Então, eu consigo trabalhar com prazo de validade maior. A logística, embora tenha que ser uma logística de carro congelado, ela é muito melhor, muito mais fácil do que transportar aquele... É um pão de forma pronto, um pão francês pronto. Então, ele parece... E eu quis chamar a atenção que isso parece uma... Ah, por que eu saio do entregar pronto para congelado? Parece uma decisão simples, mas não é. Não. Ela, no que diz respeito a... Puta, a todo o processo da empresa, inclusive na rentabilidade, margem, garantia em função de quebra, isso é fundamental. É um grande passo. É um negócio que poucas pessoas pensam e quem está de fora da área de alimentação, menos ainda. E o mais interessante que eu acho é que, além de tudo, é uma quebra de paradigma. Sim. Porque você começa na massa de pastel, que não é congelada. Uhum. E aí vem uma linha de assados, de repente faz o seguinte, o que é melhor para a empresa? Isso. E imagina o quão difícil foi tomar essa decisão. Foi. Foi muito difícil. A equipe nossa não acreditava que isso ia acontecer. Ah, não vai fazer. Foi onde começou. Como que vai parar isso? Mas aconteceu. Foi difícil, realmente. E foi no ano que eu parei, que eu me afastei da empresa. Foi em 2019. Então, aí você pensa assim, o que eu penso muito é que esse tipo de decisão, porque a gente pensa, são três níveis dentro de qualquer empresa. Né? Você tem o nível operacional, o gerencial e o estratégico, né? O operacional tem que pensar no hoje. Isso. Mas o estratégico tem que pensar nos próximos dez anos da empresa. E acho que foi muito por esse sentido. Né? E aí, realmente, é normal de acontecer que a equipe operacional não... Não entende. Por que hoje eu estou mudando isso? Não, eu já estou pensando em 2019. Foi em 2029. É. Como vai estar a empresa, né? E como você falou, é mais saudável que ela esteja focada nos congelados. Jesus, muito pro... É. Muito pro... Tanto que nesses cinco anos, agora, fazer cinco anos, né? Nós paramos. Sim. O crescimento da empresa foi muito. Ah, é? Crescemos muito nesses cinco anos só com o congelado. E aí, nesses cinco anos, viemos desenvolvendo outros produtos, né? Hoje a gente tem uma linha de pães especiais, temos massa doce, vários tipos de pão de queijo, que entra vários tipos que eu falo assim, entra um palito de provolone, entra chipa, tudo isso é aquele segmento do pão de queijo. É muito legal e demonstra muita maturidade, como eu falei, né? Acho que tem que ser muito maduro pra falar não. Porque é muito fácil falar sim. Continua, toca ali. São quantos funcionários? Quantos eram em 2019? Em 2019? Mais ou menos? Eu acho que a gente devia estar aí com cem, cento e poucos funcionários. E aí era cinquenta, cinquenta? Não. O congelado e... O congelado era menos. O congelado era menos. Era menos. O assado sempre teve uma... Muito mais trabalho. Muito mais trabalho, né? Então, mas e aí? E esse pessoal? Foi todo mundo embora? Aí a gente... Não, não foram todos embora. A gente conseguiu realocar vários dentro da empresa. Alguns saiu. A gente deu opção pras pessoas também, né? Olha, tá acontecendo essa mudança. Explicamos pra todo mundo o que ia acontecer. Teve pessoas que foram realocadas dentro da empresa. Outros. A empresa procurou estabilizar ele em alguns parceiros. Que legal. E hoje até tem alguns que voltou pra empresa. Nessa época saiu, agora tá com a gente de novo. Que legal. E hoje, respondendo a sua pergunta, nós estamos com trezentos funcionários. Trezentos hoje. Quer dizer, trezentos por cento em cima de... Olha, olha, é muito importante. Uma decisão estratégica. É isso que eu queria dizer. É uma decisão que ela é estratégica, assertiva, que mostra o desenvolvimento da empresa nesse último período. E eu vou falar de uma decisão estratégica que tem que ser feita o quanto antes. Tá aqui, ó. Tava aqui na TV agora. Não perde tempo. Imagina você construir tudo o que aconteceu, né? Você constrói uma empresa, você chega a cem funcionários, pivota ela. Pivota não, separa metade dela ali e hoje chega a trezentas pessoas. Aí você fala, não, quando eu tiver desse tamanho, eu vou fazer o registro da minha marca. Alguém já vai ter feito. Pode ser tarde. Alguém já vai ter feito por você e você vai perder o direito de usar a sua empresa. Então, é o seguinte, não perca tempo. Procure quem tem a qualidade e muita... Como que eu vou explicar? Eu gosto muito de trabalho, cara. Tem conhecimento. Tem muito carinho, muito cuidado. E isso tudo junto forma ou termina, né? Na questão da qualidade. é uma coisa que é feita nos mínimos detalhes. Quando você coloca uma marca para registro, não é só ir lá, registrar e pronto. O registro tem que ser feito na classe correta, tem que ter um cuidado para entender quais outras classes podem ser uma ameaça. Então, assim, não adianta eu registrar só no que eu faço. Eu posso, às vezes, blindar essa marca registrando em outras classes, né? Classe é... É como se a gente falasse o segmento que a gente atua, como se fosse o KNAI, né? Quem é contador vai entender isso mais fácil, né? E aí, não só isso. Além disso, ainda monitoram para qualquer registro que tiver, que seja... que possa interferir no desempenho do teu negócio, eles vão sinalizar e falar, ó, está tendo isso aqui. Vamos defender? Não vamos? Vamos ver o que vai acontecer. É confiabilidade. Ah, sim. Eu procurei essa palavra. Confiabilidade. Porque a gente pensa o seguinte, né? Ah, mas é fácil. Registrar uma marca hoje em dia é fácil. Você entra no Google, vai no NPI, e você vai lá. Registra. Aí você vai gastar seus, sei lá, dois, três mil reais ali e vai perder. Porque não é assim que faz. Então, eu sempre falo, quando tem um profissional para fazer algum tipo de ação, eu procuro entender por que eu vou procurar esse profissional. Você não vai tratar o seu dente em casa, você vai no dentista que estudou para isso. E na hora do registro de marcas e patentes é muito importante também. E só que a Village está em diversos países, diversos escritórios dentro do Brasil, fazendo isso há muitos anos. Há muito tempo. Então, automaticamente, é muito difícil que você tenha algum tipo de problema. Então, eu sugiro sempre para todos os clientes da agência, falo com eles e a gente gosta muito de falar deles no Pausa muito por conta disso. Então, se você não tem sua marca registrada ainda ou patente de produto, tem um infoproduto, se você é, por exemplo, um influenciador digital e acha que não precisa registrar, corre atrás. Dá uma olhada porque você pode se blindar contra possíveis problemas lá na frente. Então, procure a Village Marcas e Patentes ou quanto antes. Importante dizer que a Village já é parceira nossa há muito tempo, antes do Pausa, exatamente cuidando dos nossos clientes. Então, tem diversos clientes, tanto meus quanto da agência do Vitor, que são, que tem o nome defendido aí pela Village, registrado e protegido pela Village nesse momento. Por isso que a gente pode falar com tanta vontade, porque a gente realmente conhece. É, a gente fala porque a gente conhece. É isso deles. Bora lá. É... Deixa em marcha. Queria te fazer uma pergunta que não é com relação a números. Eu acho que é o seguinte, Dayana. Toda empresa, ainda mais empresas familiares, a grande maioria das empresas do Brasil são empresas familiares, né? E a gente consegue transmitir cultura para essas pessoas. Como que foi, né, essa construção de cultura que seus pais fizeram e que hoje você e seu irmão fazem lá dentro? Quais são aqueles valores, assim, e isso não abre mão de jeito nenhum? Eu acho que o primeiro é sempre pensar no próximo. Então, a gente, apesar de ser uma indústria hoje grande, referência, mas a gente sempre está ali ao lado do nosso colaborador. Hoje eu não consigo falar que a gente conhece todos, né, 100%, porque são 300 colaboradores. A gente tem vários turnos dentro da empresa, mas, assim, eu e o Juninho estamos sempre rodando dentro da empresa. Então, a gente está sempre com todo mundo, conversa com todos. Então, eu acho que isso é... Eu vejo por eles, a gente ouve muito deles, que isso é muito gratificante para eles poder ter esse contato com a gente. E isso é uma coisa que o meu pai sempre fez. Que legal. Então, é muito bacana a história do pai dela se aposentar. É, então, isso é incrível, né? Que isso é se aposentar de verdade, né? E quando você fala de sucessão, isso é extremamente importante, porque o que a gente mais costuma ver é a sucessão ocorrendo, mas a primeira, a geração anterior com uma certa dificuldade de confiar e largar o osso mesmo, de sair e falar, não, toca aí, vai tranquilo. Então, quando a gente vê isso acontecer na prática, e tão cedo, porque, pô, com 50 anos hoje... É muito cedo. O Vitor passou disso, está aí trabalhando. Ô, louco, rapaz do céu. Que isso. Mas de verdade, né? Falando sério, eu me aproximo, mais alguns anos, estou nos 50 anos, eu me sinto extremamente apto a trabalhar por mais muito tempo. Desculpa, não tá. Apto? Apto? Tô, tô. Bom, nunca tive, né? Eu não falei de sanidade, eu falei de aptidão. Aptidão eu tenho. Sanidade, acho que pode ser isso aí. Mas enfim, o que eu quero trazer é que quando a gente fala de sucessão, é muito difícil a gente perceber uma geração anterior entregar com tanta facilidade. não facilidade, mas entregar tão cedo e confiar e deixar o negócio acontecer e falar, eu não vou mais, vou curtir minha vida. A gente vê que tem muita gente que fala, que tem vontade, mas na hora H a geração que vem tem uma certa dificuldade, não só de colocar o que pensa, mas também da geração anterior sair, entregar e falar, ó, vai. Então isso é muito bacana da gente perceber e isso acontece. Falando em inovação, tem duas dúvidas que eu acho que são bacanas, duas coisas que eu acho bacana a gente falar. Primeiro é, você falou que já são 70 itens, né, que vocês produzem. Como é feito o desenvolvimento, por exemplo, para chegar nos 70, eu imagino que vocês vão, e daqui para frente, né, qual que é a definição, como que é o processo de lançamento de novos produtos, aonde vocês buscam inspiração para isso? Hoje, para a gente criar um novo produto, a gente sempre escuta a nossa equipe do comercial, então eles trazem muita informação. Muita demanda, né? É, o cliente está querendo isso, o outro cliente está querendo isso, e aí a gente vê, não, tal produto, acho que tem muita gente pedindo, então vamos tentar focar ali? A gente tenta pegar aquele ali que a gente vê que eles trazem para nós, que os nossos clientes já estão solicitando. E aí, o que acontece? Aí entra o Juninho, que aí o Juninho é onde ele inventa. Ele é quem desenvolve, ó. É, ele ajuda esse processo, então o Juninho inventa as coisas, ai, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos pegar isso, vamos juntar com aquele, vamos mexer aqui, aí até criar. Não, é isso, passa por testes, não, é isso, melhor aqui, muda ali, até criar. Não, é tá aqui. Esse é o produto. Você vai fazer duas receitas, vai ter isso. aham. Hoje a gente tem um laboratório, né, dentro da empresa, e dentro do laboratório hoje é realizado testes diariamente, então nossos produtos, ele não sai pra rua sem ser testado e aprovado pelo setor de qualidade. Aí dentro desse laboratório é onde a gente cria também esses testes, aí a gente lançou o produto, ah, aqui é o produto, é, isso aconteceu com o último produto nosso. Nós mudamos um pouquinho essa questão do lançamento. Hoje a gente vê que quem que é o nosso primeiro consumidor são os nossos colaboradores. Sim. Então nós lançamos o nosso último produto pra quem? Pra eles. Que legal. Nós fizemos um lançamento dentro da empresa. Então foi um pão, né, que nós lançamos, que era o pão sovado, e aí ele foi lançado dentro da empresa. Nós geramos aquela expectativa, aquela curiosidade em todo mundo, né, do que ia acontecer e tal, e lançamos pra todos os nossos colaboradores esse produto. por quê? O que a gente vê hoje? Que se o nosso colaborador conhece a prova, a chance da gente vender é muito maior do que eu chegar pra um colaborador nosso, ah, você conhece aquele pão? Ele trabalha dentro da empresa. Não! Nunca ouviu falar desse pão. Então a gente tem essa visão hoje que se eles conhecem, eles falam do produto, a chance de vender é muito maior. Sem dúvida. E a qualidade da manufatura também é muito maior. É isso que eu ia falar, eles sentem envolvidos no processo. A gente comentou um tempo atrás, alguns episódios atrás, sobre a experiência do Tower que você fez com algumas pessoas que trabalham lá, né? A gente fez um... É, foi feito junto com o pessoal do RH, né? Acho legal isso. De começar, das pessoas começarem a frequentar. Então assim, você tem lá uma camareira, o Tower tá na tela, hein? Então a camareira, daí numa data especial, ela vai viver a experiência de dormir num quarto, de tomar um café da manhã. Ah, que legal. É um colaborador que tá lá há algum tempo, traz a família pra tomar um café, pra vivenciar, pra passar pelo espaço. Porque é exatamente isso, ele conhece o produto, ele vivencia, ele tem aquela experiência. E isso traz uma baita diferença no dia a dia. Ele vai trabalhar muito mais feliz. Na hora que ele percebe que a empresa tem uma preocupação com ele e não é aquela coisa, eu produzo, produzo, produzo e vejo os outros usarem. Não, eu também tenho o produto, também uso o produto, eu sei qual o gosto, eu sei qual o sabor ou sei qual a experiência. Isso faz muita diferença. E pode trazer insight de embalagem, com certeza teve alguma coisa que mudou porque um colaborador falou, gente, e se fizer... A gente escuta muito. Que legal. A gente pede opiniões. Que legal. Tanto que aconteceu agora na transição da nossa marca. Nós fizemos um rebrand. Essa era a minha segunda pergunta que falou de inovação, de desenvolvimento de produto e aí queria entrar na questão do rebrand. É, nós fizemos... A gente já estava com essa ideia, só que a gente ainda não tinha conseguido colocar lá no papel, mas eu e o Juninho já estavam falando disso. E aí, foi apresentado um rebrand pra nós que foi assim, pra mim, pra ele, foi muito impactante. A gente falou, será que é isso mesmo? Será que é o que a gente tá vendo? Então, o que a gente pegou? Algumas pessoas que a gente acha que poderia nos ajudar dentro da empresa e mostrou. O que você acha? É isso. Tá legal? Não tá? E cada um deu a sua opinião. Então, a gente fez alguns ajustes e foi outra coisa que a gente fez. A gente fez esse lançamento interno. Que legal. Nós começamos a... Uma semana antes, nós marcamos uma data que foi agora dia 14 de outubro. Então, uma semana antes, nós começamos a movimentar isso dentro da empresa e também nas redes sociais. E aí, tava todo mundo... Nossa, o que que é? O que que vai acontecer? É produto novo? É... Ninguém imaginava o que pra gente. Uma pessoa falou. Teve uma única pessoa falou. E aí, como a gente mudou uma cor, que foi o laranja, a gente não usava laranja, né? É... Nós pintamos um ambiente que a gente tem na empresa de laranja e essa pessoa falou e eu acho que vai ter a mudança da logo e a cor do laranja. Que legal. E foi muito legal porque tava todo mundo na expectativa e a gente combinou o seguinte, quem já sabia, não sabia de nada. Aí as pessoas, nossa, o que que vai acontecer? Não sei, não tô sabendo. E aí, eles achavam só que eu e Juninho sabia, mas tinha mais gente ali sabendo, envolvido. Mas foi muito legal porque nós lançamos isso dentro da empresa. Que legal. É, acho que olhar pra quem tá batalhando junto com você é muito importante. Sim. Né? Queira ou não são as pessoas mais importantes. Sim, porque sem eles a gente não é nada. Não é, são mais importantes que o próprio cliente que tá comprando produto. Sim. Porque sem eles não consegue fazer. É o que a gente tem falado ultimamente e isso ganha força a cada dia. Antes você tinha uma empresa, você precisava fazer uma divulgação, fazer uma propaganda, divulgar tudo pro seu cliente externo, né? O teu foco era atender o cliente externo. Hoje você precisa cuidar do seu cliente interno. ele precisa comprar antes de quem vai comprar lá fora. Se ele não comprar teu produto nem sai. É. Ou teu serviço, nada disso acontece. Então, o cliente interno externo eles têm hoje o mesmo peso, a mesma importância. E se você não fizer isso, você não vai conseguir sucesso, você não vai conseguir qualidade, você não consegue durar tanto tempo no mercado. Né? E eu acho legal e também não é só cuidar. Eles também dão espaço pro pessoal interno nas redes sociais, cara. Eu adoro o conteúdo de vocês, eu acho incrível porque tem alguns vídeos muito engraçados que é a própria equipe fazendo, entendeu? Eu assisti esses vídeos já. Isso humaniza muito o processo, você traz o cliente pra dentro de casa, assim, muito legal. Mas esses vídeos também vêm de uma parte do reposicionamento, né? Porque não era assim, isso aí veio junto com o rebranding, vem acontecendo ultimamente essa humanização, né? Acho que faz parte dessa, esse novo posicionamento da empresa, essa fase nova que a empresa está vivenciando, de colocar o funcionário como participante, né? Como foi isso? É isso mesmo. Das redes sociais, me conta. Essa transição das redes sociais é algo que eu achava que estava ali um pouco parado, não estava bem legal. E quando eu voltei, eu falava isso pro Juninho e Juninho, a gente precisa mexer nisso, a gente precisa melhorar isso. E aí veio surgindo as ideias e tal, falei, vamos mudar aqui, vamos mudar ali. E eu e ele, né? De início, não tínhamos a agência e aí nós pegamos uma colaboradora nossa que já está na empresa há quase 10 anos e a gente viu que ela tem um potencial pra isso e onde a gente mudou a função dela. Falei, você vai pro marketing junto comigo. E aí nós fomos fazendo, nós criamos muita coisa dentro da empresa e hoje também. Esses vídeos, todos criados dentro da empresa. Exatamente. nós que fizemos. Porque é essa a ideia. Isso é muito bom. E eu falo muito pra diversas empresas que a gente atua com elas, eu falo, gente, não espere algo travado, não espere um briefing elaborado, profissional. É humanizar, cara, é trazer a pessoa pra dentro da operação, entendeu? E ela tem que ser nua e crua. Ah, mas a minha parede tem um detalhe machucado nela, todo mundo vai olhar pra isso. Você está olhando pra isso, a pessoa está vendo o conteúdo em si. A rede social não precisa de uma grande produção, né? Foi o tempo que todo mundo achava isso. Hoje você tem que pegar o celular, gravar, deixa pra autorar, não tem problema. Agora, vou fazer um vídeo institucional. Daí você produz, faz diferente, aí é outra pegada. Mas pra rede social, ela relata muito mais dia a dia, né? Acho que é isso que faz diferença. E se entenderem isso, eu acho que funciona muito bem, né? Exato. O que você falou é de valorizar parceiros, de valorizar quem está com a gente. Tem mais alguém que a gente precisa falar aqui que a gente precisa valorizar. Cara, valorizar? Ó, está na tela. Está até na tela aqui, ó. Monetix. Não adianta nada você ter o produto certo, a embalagem certa, o comercial certo e no final a tua solução financeira ser errada. Pagar altas taxas vai fazer você ter menos lucro. Se você não tiver um aparato tecnológico, você não pode atender todos os seus clientes. E é isso que a Monetix resolve pra você. São as taxas excepcionais de mercado, facilidade de uso e a maquininha que, cara, todo estabelecimento tem que ter a maquininha da Monetix. É isso aí. Os caras evoluíram, trazem hoje uma quantidade enorme de soluções financeiras. Eles eram um meio de pagamento e hoje a Monetix tem uma infinidade de soluções. Então, é importantíssimo porque gestão financeira também é super importante. Acho que é um dos pontos mais importantes. Desenvolvimento de produto, todo o resto é importante, gestão de pessoas. Mas se no final a conta não fechar, nada disso se sustenta. Exatamente. E a Monetix vem pro mercado exatamente trazendo isso, sendo um parceiro e principalmente apoiando nas soluções financeiras. Então, valeu, Monetix. Obrigado por apoiar o nosso projeto que realmente tá no mesmo ecossistema. É isso aí. Todo mundo que tá aqui dando entrevista pra gente e quem assiste deveria ser cliente de vocês. Se você não conhece a Monetix ainda, dá uma olhada no Instagram deles e também no site. Tem muitas informações e muitas soluções pra que você possa resolver o financeiro da sua empresa definitivamente. Daiana, te perguntar uma coisa. A gente sempre fala que empresas são feitas de pessoas, né? E aí, você dá pra ver pelo seu colherzinho, tem as criancinhas ali, tudo mais. A mãe, eu tô passando por isso, né? Meu filho tá fazendo um mês, fez um mês agora. e pro homem é um jogo diferente. Desculpa, não vai passar. Você entrou nisso. Eu não tô passando. Você vai ficar nisso. Eu tô passando. Eu tô passando. Eu não sei se você tem alguma expectativa de passar essa fase. Eu entrei nessa fase. Alguém precisa contar pra ele, né? É verdade. Eu não tô passando. Eu entrei nessa fase. Eu fiquei aqui pensando pra ele. Eu tô passando por isso tem quase 15 anos. Mas é... O jeito que o homem lida com a família e negócios é diferente da mãe. A mãe... A criança que é a mãe. Sim. E eu queria saber como que é pra você lidar com família, filhos, tudo mais e a empresa. Como que é essa gestão dentro da sua cabeça? Ah, a gente sempre tá ali na empresa mas pensando em casa, né? O que que tá acontecendo? Como que tá? Mas hoje eu tenho uma renda de apoio muito boa. O meu marido ajuda muito. Esse tempo que eu fiquei afastada da empresa foi por conta da maternidade, né? Que eu tive o Luciano. Ele tá com 6 anos. Ele tinha uns 3 meses e eu voltei a trabalhar e ele ia comigo. Que foi o que aconteceu com a minha mãe, né? Minha mãe ia trabalhar e eu ia junto. E comigo foi igual. Só que eu... A diferença dos dois meninos é muito próxima. Eles têm um ano e três meses só de diferença. Ah, tem dois, então. Então, são três. Três. Três filhos. Meu Deus. Só que... Vamos ensinar ele a contar. Um, dois, três. É assim que conta. Então, primeiro foi o Luciano. O Luciano. Depois o Heitor. O Heitor tá fazendo cinco anos já, né? E aí, como foi muito pertinho, aí eu afastei com o nascimento do Heitor e aí eu não voltei. Foi onde eu fiquei quatro anos afastada da empresa. Só que aí, nesse período, veio a Laura também, né? A Laura tá com um ano e cinco meses. Então, aconteceu que o Heitor já tava ali numa fase que começou a ir pra escola e tal. Falei, acho que agora eu consigo... Voltar. Começar a me organizar, voltar. Aí veio a Laura. Aí eu falei, engravidei. Falei, não adianta eu voltar agora pra daqui um tempinho afastar novamente. Aí eu fiquei em casa, mas agora, começo desse ano, foi onde eu voltei. A Laura tava com sete pra oito meses. Falei, meu, eu vou tá rápido antes que... Mas aí, quando eu voltei, esse ano, eu voltei meio período só. Eu ficava em casa no período da manhã com os três. À tarde, eu deixava os meninos na escola, ia pro trabalho com a Laura. aí chegou uma... Foi um mês, dois meses. Eu falei, não. Não dá. Eu não consigo nem concentrar no trabalho e nem dar atenção pra ela. Aí eu cheguei em casa e falei, não. Preciso de um jeito. Preciso de alguém pra me ajudar. Aí foi onde eu decidi arrumar, né? Hoje eu tenho a babá, que fica com as crianças, e tenho a doméstica. Inclusive, são mãe e filhas. Que legal! E meu marido ajuda muito. Então, assim, como o trabalho dele é muito flexível, tem semanas que ele tá semana toda em Franca. E... Ah, então ele leva na escola, ele busca. A gente tem muito essa flexibilidade. Tem dia que é eu, tem dia que é ele. Ah, hoje eu preciso ficar... Almoçar na empresa. Ele fica por conta dos meninos. Organiza, leva pra escola. Mas, normalmente, eu vou pra casa almoçar com eles todos os dias. É, eu acho engraçado porque a rotina da mãe é sempre diferente em relação às crianças do que a rotina do pai. É. Geralmente, mais pesada, inclusive. Mais pesada. É muito bacana. Daiana, falando de futuro, além de novos produtos, que é chovendo molhado, vai ter lançamento, tenho certeza absoluta que vão ter outras coisas. O que vocês vislumbram de futuro pra Massas Daiana? Eu acredito que crescer, expandir, porque hoje a gente atende mais aqui região de São Paulo e Triângulo Mineiro. Aham. Mas a gente tem um potencial, acho que, pra crescer. Então, eu acredito que futuro seria isso. Expandir mais. Você fala de expansão de... Não só em mix de produto, mas em área territorial também. Chegar mais longe. Mais longe. Hoje a distribuição é própria? Vocês que fazem a terceiriza? 100% nossa. 100% nossa. 100% nossa a produção. Ah, desculpa. A distribuição. A distribuição. 100% logística nossa. Muito bom. Muito bom. Muito massa. Daiana... É... Não, eu ia falar assim, se você pudesse deixar um insight, sei lá, uma dica pra quem tá começando a empreender hoje. Show. Porque o nosso público é todo de empreendedor, né? E aí a gente já tem essa história toda que você contou. se você pudesse dar uma dica pra alguém que tá começando a empreender hoje, seja qual for o segmento, qual que é, assim, você tem uma coisa que você pode falar pra essa pessoa, o que você falaria? Persistência. Persistência é a chave? O começo não é fácil, né? Eu já vi isso em vários leques. Tanto calçado, indústria, no nosso caso, que é o alimento, né? Sempre tem aquelas dificuldades. Você passa por grandes desafios, né? Quem pensa em empreender, principalmente quem sempre foi um CLT. Ah, hoje eu vou ter o meu próprio negócio. Tenho as dificuldades e eu acho que é a persistência. Com a persistência a gente chega onde quer. Muito bom. Sensacional. Bom, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer ter você aqui. A gente vai colocar todos os... O arroba, tudo mais, para o pessoal poder conhecer, que nem eu falei dos vídeos das redes sociais da Massa Daiana. É sensacional. Os produtos são incríveis. Conheço alguns produtos. Vou conhecer o pão congelado. Prometo que eu não conheci ainda. Mas obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? A ideia nossa do projeto é trazer pessoas para poder inspirar outras pessoas que vão assistir e falar assim, caramba, olha que projeto legal. Por que eu não posso começar o meu assim? Ou eu penso que, por exemplo, um dos grandes insights desse episódio é o momento da decisão de não ter mais o assado. Porque às vezes a pessoa tem uma empresa que é focada num segmento e não consegue desapegar. Desapegar daquilo ali. Eu acho que isso é um insight muito bacana. Obrigado. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E assim a gente encerra mais um episódio do Pausa para o Insight. Beleza? E aí? Você que ficou até agora, eu vou deixar dois vídeos para você poder ver na sequência. Eles estão aqui. Não perde. Eu vou deixar o nosso convite. 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 Eu vou deixar o nosso convite.